O Batalhão de Rondas Ostensivas Cândido Mariano Rocam foi fundado em 2002, completando 20 anos de existência na data de hoje, 22 de julho, sendo este um policiamento especializado para o enfrentamento da criminalidade no Estado. A Rocam ajuda a reduzir os índices de violência com ações estratégicas e ostensivas nas chamadas áreas vermelhas, locais que registram altos índices de criminalidade. O Batalhão de Rondas Ostensivas são as mulheres de ontem, hoje e sempre que deixam legado às novas gerações de policiais militares rocanianos. Nossos sinceros respeitos e continências à Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Que os rocanianos sejam eternos! A Ronda Ostensiva Cândido Mariano. 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 A Ronda Ostensiva Cândido Mariano.